A primeira música que eu toquei como radialista foi do Trio Parada Doura, Castelo de Amor. Primeira música que eu toquei. Me arrumaram uma boca aqui na rádio Guaracá de Mandaguari, e ali eu toquei a primeira vez com o meu amigo João Vrena, eu quero mandar um abraço pro João Vrena, meu grande amigo que ainda está ali, um grande companheiro meu, e o cara que me colocou pra trabalhar em rádio. Então, sou muito grato a ele, ele até queria vir aqui hoje, eu falei, não dá porque não pode vir muita gente. Eu gostaria que ele estivesse aqui, mas ele virá em outras aqui, com certeza absoluta.